E aí galera, beleza? Aqui tá o Valor do Patrícia, muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinha, jovens, pois é, muito bem-vindos, vamos que vamos, bagulho aqui hoje, é louco mesmo, doido, e tem uma galera, não sei se caiu ou se entrou depois ali, mas caralho, que estranho, né, caiu, a galera tava na corrida e caiu, que bizarro, enfim, é um Wow Ride, não é aeroporto, é um Wow Ride, a chance do NC como sempre é muito alta, porque eu posso fazer merda, né, a real é essa, a possibilidade de fazer merda, ah, quase pergunto, A possibilidade de fazer merda num All Ride é muito alta, aí vira um problema, mas eu acho que a gente vai jogar bem, vamos lá, eu tô confiável, confiável, não tô confiante, tô conferível, tô confentino, Wow, fuck, I don't wanna waste my time, o Nuzinho é muito boa, né, velho, eu curto muito, caralho, eu gosto da trilha sonora, percebi que eu começo a cantar minha própria trilha sonora recentemente, eu gosto da trilha sonora que eu ponho nos vídeos, eu não sei, antigamente eu não ponho, né, eu deixava o áudio do GTA, mas aí essas paradas de flag, strike, pá, a gente precisa começar a montar nossa trilha sonora, eu diria que eu demorei acho que um ano mais ou menos pra montar uma trilha sonora bacana assim, tipo, composta por umas 12, 13 músicas, eu gosto de todas, enfim, puta que pariu, aconteceu, caralho, que bagulho merda, hein, no meio do mapa ali, tô em sétimo, tô mal pra caralho, eu não fiz cagada não, eu só tô jogando mal mesmo, agora a parada é acertar o wallride ali, o wallride é o que vai separar homens de garotos, né, o wallride que está aqui no meu popote, é um belo wallride, e eu tô de T20, né, velho, eu usei o T20 no último vídeo, usei nesse também, é um bom carro, eu gosto do T20, então é, eu não sei, eu gosto mais doente, mas as pessoas viram reclamando muito doente, só tem esse carro, e só, né, na real, é essa, mas enfim, Vamos lá, vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho o meu desempenho de T20, até bom, se eu começar a ganhar de T20, aí é sinal de que eu, talvez eu ganhe todas, gente, ah, puta que pariu, mas eu faço uns bagulho, eu não consigo acreditar na minha capacidade de ser uma mula, só que eu respawnei, é melhor, é melhor respawnar, e porra, é mó fácil esse bagulho aqui, é só dar uma raladinha aqui, ó, uau, e opa, 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 e aqui tem que bater o, ah, 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 caralhão, vocês viram, parceiro? Eu bati no bagulho, a gente tirou no ar, passou pelo, 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 pelo trenzinho ali, muito louco, caralho, mas a galera toda fez, hein, velho, que merda, hein, eu pensei que eu tinha ido mó bem, todo mundo fez, o bagulho é mais fácil do que faz, caralho, que foda, que bagulho foda, vamos lá de novo, vamos continuar, vamos tentar não fazer cagada dessa vez, se eu fristar, talvez eu consiga melhorar um pouco minha posição, dificilmente eu ganho, o vencedor aqui é o cara que não errar nenhuma vez, né, porque dá pra, dá pra fazer essa pista aqui em perfect, ó, o killer, velho, saindo da pista aí, killer, acorda aí, fio, Tá louco? Que chato, né, só faço cagada e vou pentelhar os caras, é que eu sou coach, entendeu, eu só tô aqui pra encoxar a galera, essa é a real, peguei, uou, caralho, quase fiz merda, mas não, tamo indo bem, ainda tem um saltinho ali, talvez aquele salto, se eu não fizerem com o máximo de velocidade, vale a pena, viu, é um risco, é um risco, mas talvez eu ganhe posições nessa brincadeira, vamos tentar, o saltinho é lá do outro lado, porque como a gente vai muito rápido, a gente passa muito tempo no ar, e no ar a gente perde velocidade, né, fio, essa é a fita, uou, que curva, ah, porra, esse bagulho aqui é foda, hein, então vamos lá, ó, porque, ó, o salto não precisa ser muito alto, essa é a fita, sabe, eu vou pegar levíssimo no salto agora, ó, diminui bastante a velocidade, peguei, tem que cair rápido, mano, puta, mas vou cair errado, ó, que merda, puta, que merda, hein, já tem ido rápido mesmo no bagulho, cair errado foi pior, eu tentei, jovens, a real é essa, eu não podia ficar parado só deixando a corrida aí, em nome do NC, né, eu precisava dar uma, uma riskades, puta, e agora é a hora do All Ride, né, merda, se eu errar, eu vou tomar NC, se eu não errar, eu tenho a chance talvez de ganhar uma ou duas posições aí, pra galera aqui, que travar, esse aqui é outro que eu não precisava fazer também, né, muito alto, se fizer mais baixinho, melhor, beleza, porque quando você tá no chão, velho, o carro ganha velocidade, né, tá, o All Ride não precisa ser tão rápido também, Fuck! Fuck! Deu errado, puta que pariu, pior que eu ganhei uma posição, esse é sinal de que a galera errou também, eu tenho como chegar até em quinta e tá tranquilo, vamos lá com o Martininho, encaixei, 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 vai, 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 vai pra Toffs, vai pra Toffs, isso, garoto, tô na linha do corte, jovens, daqui é GG, daqui não tem como dar merda, não tem como melhorar muito também não, Não, mas não tem como dar merda, eu tô exatamente em quinto lugar, que é a partir do momento que eu terminar, a contagem do DLC começa, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, adiciona o seu favorito, deixa um comentário, compartilha e chame um amigo pra se inscrever no canal e me dê muito amor, porque amor é da hora, leque, é isso aí, bosta, Muito obrigado pessoal por ter assistido até aqui, beijo no popô e até a próxima e valeu!